Você vai vendo nesse momento uma rebelião na antiga Febem. Fogo na Febem, olha lá. Olha os criminosos, os criminosos menores de idade quebrando tudo, olha lá. Olha eles pulando, olha lá, vão subindo pra fugir. Eu estava lá neste dia e eu fui preso 17 vezes. E eu como mãe tendo que suportar tudo isso. Aos 14 anos eu tive minha primeira gravidez. Daí veio meu filho William. E ele sempre foi uma criança tranquila, tranquila. Mas eu escondi dele quem era o pai dele. Por o pai dele ter me abandonado, eu fiquei magoada. Fiquei com raiva mesmo do pai dele, escondi quem era o pai dele. Quando ele descobriu que foi através do meu outro filho que contou pra ele quem era o pai dele realmente, ele ficou magoado. Pra mim foi um choque, né? Porque foi uma confusão na minha cabeça. A válvula de escape pra mim foi o mundo das drogas. Foi aí que eu me envolvi com as drogas, comecei a cheirar cocaína. Foi a primeira droga que eu usei, foi a cocaína. Eu não tinha limites. Ao ponto de, em uma semana, eu fui preso mais de uma vez. Eu me lembro de um dos episódios que eu fui preso, numa virada de ano. Tem até as imagens aí dessa apreensão. Foi uma das vezes que eu fui preso. Fui preso várias vezes. E eu me lembro que nesse dia eu entrei pra casa da minha mãe. A polícia com a arma em punho. Eu pulei pra trás da casa daquele barranco. Me machuquei todo, mas consegui fugir. Teve uma época que ele sumiu. Ficou alguns dias sumido. Daí quando ele voltou pra casa, eu tinha chegado à tarde do serviço. Eu me lembro que ele chegou e ele tava sentado assim na cama, no quarto dele. Eu fui lá conversar com ele e eu cheguei a ajoelhar na frente dele. Falei, William, pelo amor de Deus, para de fazer isso. Muda essa situação. Para de traficar, de roubar. Daí a mãe era o desespero que minha irmã... Eu tinha uma irmã que me ajudava muito. Ela se preocupava muito com ele também. E ela teve a ideia de acorrentar ele. Não cheguei a ver, porque eu não ia aguentar ver. Pra mim, isso foi demais. Mas eu concordei com a situação, porque eu já tava desesperada. Eu não sabia mais o que fazer. E daí ele ficou acorrentado lá, mas... E meu filho foi lá e tirou ele, que ficou com dó dele. Era a véspera do Natal. Meu filho falou, mãe, o William vai ficar lá acorrentado. Pena a véspera do Natal. Foi lá e soltou ele. Mas soltou e foi pior, né? Porque... Foi pior. Ele não parava por nada. Eu não sabia agir. Então eu recebi um convite. Eu fui pra Igreja Universal. Lá eu comecei a aprender. O pastor foi falando, ensinando, como que a gente agia a fé. Então eu fui usando a minha fé. Fui fazendo votos, fui fazendo campanha. Ungi a roupa dele. Então eu entendi que eu precisava do Espírito Santo. Que não tinha como eu agir com a força do meu braço. Então eu busquei, lutei por mim e busquei. E fui batizada com o Espírito Santo. Aí eu senti forte. Aquela mãe fraca, chorona. Morreu, acabou. Eu senti força. Então eu fui... Eu entrei no grupo de evangelização. Eu fui levantar a dobreira. E eu naquela luta e na fé que ele ia mudar. Não, ele não mudou. A situação piorou. Ele ficou pior ainda. A ponto que eu estava numa virada de ano na igreja. De uniforme, trabalhando na reunião. Recebi a notícia que ele estava preso. Mais uma vez. Eu vi minha mãe envelhecer mais cedo. Por vezes eu vi minha mãe chorar. Nesse episódio que ela fala que ela foi na delegacia. Numa virada de ano. Quem disse que dali eu coloquei a cabeça no lugar? Não. Minha mãe foi a gente chegar em casa. Ela entrar por uma porta. Eu sair por outra. E voltar pro tráfico. Porque a biqueira não podia parar. Eu cheguei ao limite. O limite do que eu podia chegar. Do que eu podia imaginar. Eu cometi um homicídio no bairro onde eu morava. E aí saiu até o noticiário. Sete processos. Eram processos atrás de processos. E dali eu fui pra Fundação Casa. E ali dentro ainda eu cheguei a praticar outros crimes. Ao ponto de eu participar de rebeliões. A primeira semana que eu cheguei na Fundação Casa. No Brás, aqui no Brás, teve uma rebelião. Eu participei dessa rebelião. E foi então que depois de tantas vezes errando, dando cabeçada. A Igreja Universal começou a entrar na Fundação Casa. E eu comecei a participar dos cultos. E participando dos cultos, eu comecei a me interessar. Eu lembro que tinha um obreiro, o Seu Noel. Ele ia uma quinta-feira sim, uma quinta-feira não. Então a cada 15 dias eu participava do culto. E numa dessas reuniões, cultos, que fazíamos lá dentro. O William, então, tivemos uma conversa após a reunião. E esse contato foi muito interessante. Porque ao final do culto ele pediu uma bíblia pra mim. E eu tinha somente a minha bíblia, muito surrada, muito usada. E ele me pediu uma bíblia. Eu falei, olha, William, hoje eu não tenho uma bíblia nova pra te dar. Só tenho a minha. E ele me disse, não tem importância. É essa que eu quero mesmo. Ele abraçou aquela bíblia e seguiu a vida dele. Esse episódio marcou muito. E, assim, de fato eu abracei mesmo aquela bíblia. Eu me coloquei de corpo, alma e espírito mesmo. Assim, eu queria de fato uma mudança. E ainda nas pregações do obreiro, ele sempre falava do batismo nas águas. E aí foi que o bispo Geraldo foi lá e me batizou. Ele entrou lá pra me batizar. Na época que o obreiro não podia me batizar, o bispo foi lá, me batizou nas águas. E dali em diante, muita coisa mudou. Ali eu entendi a necessidade de ter o Espírito Santo e eu comecei a buscar o Espírito Santo. Eu lembro que de madrugada na cela, todo mundo dormindo, eu ia lá pro meu cantinho e buscava o Espírito Santo ali. E aí chegou o momento que o obreiro, numa pregação, ele falou pra mim também da fogueira santa. Só que numa visita eu perguntei pra minha mãe o que que era. Ela falou que era a fogueira santa. E ela disse todas as coisas que ela tinha feito, os sacrifícios que ela já havia feito. E eu falei assim, mãe, então eu também vou fazer o meu. E todo preso aprende a fazer coisas dentro da cadeia, né? Boné, porta-retrato, essas coisas assim, né? E eu comecei a fazer os artesanatos e eu mandava pra minha mãe. E eu fiz um pedido, eu falei assim, eu não quero sair, eu quero ter uma vida transformada. E ela colocou o sacrifício dela juntamente com o meu e ela foi pro altar. Você vê, a minha tia já tinha dado um carro pra um advogado pra resolver o problema, pra me tirar dali, e nada tinha resolvido. Mas o que resolveu foi o altar. Não demorou muito, 17 dias depois eu saí. Eu fui direto pra igreja, numa terça-feira. Eu me lembro que aquele dia eu tive uma experiência muito forte com Deus. Primeiro que eu pensava assim, poxa, eu não sou digno de ter o Espírito Santo. Da minha família, eu era o pior. Mas mesmo sem ser digno de ter o Espírito Santo, Ele me deu. Aquele dia foi muito forte. Eu me lembro que eu tava na frente do altar. E eu busquei com toda a minha força o pior, né? O pior, aquele que não merecia nada, Deus me deu tudo dele, né? Que era Ele morando dentro de mim. Então, pra mim foi muito bom. Eu lembro que eu saí naquela reunião e tinha um monte de jovens assim, né? Da igreja mesmo. E eu queria, assim, dar pra eles aquilo que eu tinha recebido. E dali em diante, tudo mudou. Não tem como descrever, né? A alegria que eu sinto hoje, a paz que eu sinto hoje. Depois do Espírito Santo, nasceu em mim um desejo muito grande de fazer a obra. E eu já tinha feito esse voto lá atrás. Na Fundação Casa eu falei, quando eu sair eu vou ser pastor. Logo em seguida, eu fui levantado albreiro. E aí, depois de mais um ano, eu estava sendo levantado pastor, né? Assim, tendo esse privilégio de servir a Deus como pastor. Não pra ter um título, mas eu falei assim, poxa, fiz tanta coisa errada. Eu tirei vidas. Então, agora eu vou ganhar vidas. Agora eu vou ganhar almas. De alguém que foi criminoso, que viveu dentro da Fundação Casa. Hoje eu faço o trabalho dentro das unidades do sócio-educativo. Inclusive, essa unidade aí, né? São unidades onde eu fiquei. Conheci uma mulher de Deus, conheci a Amanda. Me casei com ela. Inclusive, casei com uma filha de um policial. Pra alguém que viveu a vida que eu vivi, eu casei com a filha de um policial. Deus vai muito além, né? Deus faz o extraordinário mesmo, né? Pra mostrar o quanto ele é grande. E olha, o meu casamento foi nessa igreja. No mesmo altar que a minha mãe colocou a minha vida, através de um voto de sacrifício da Fogueira Santa, foi o mesmo altar que eu subi pra selar a minha aliança com a minha esposa também. Eu fiz questão de me casar lá. Então, meu filho, eu disse lá atrás que eu tinha vergonha, né? Realmente eu tinha vergonha da situação que a gente passava, né? Com você. Mas hoje você é um orgulho pra mim. Hoje eu vejo o quanto Deus é grande. A transformação que Ele fez na sua vida. Hoje eu me orgulho de ter um filho como você. Hoje eu me orgulho de ter um filho como você.